Olá amigos e amigas aqui do nosso canal TV Super Ideias E você que está chegando agora e conhecendo o nosso canal TV Super Ideias Seja muito bem-vindo ao canal que traz todo dia muita ideia bacana Para você não ficar perdido na internet procurando por ideias sem saber onde encontrar Venha para o canal TV Super Ideias Aqui você encontra muita coisa legal de marcenaria, artesanato e muitas outras coisas E antes de mais nada pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Se você ainda não é inscrito, vai lá, não perde tempo Deixe seu like aí, dê aquela força para os nossos vídeos Continuar crescendo, para o nosso canal continuar crescendo Deixe seu comentário aí dizendo o que você achou do nosso conteúdo Deixe suas críticas, suas sugestões E não se esqueça também pessoal de ativar as notificações Ative o sininho para você sempre ser lembrado quando a gente postar vídeos novos No vídeo de hoje a gente trouxe muita ideia legal para você fazer em casa Tecilhos de madeira, tecilhos domésticos de madeira que vendem muito E você pode fazer com poucas peças de madeira, com poucas ferramentas Sem sair de casa, sem estar gastando muito E não precisa ser um profissional da marcenaria Veja quanta ideia bacana você pode estar fazendo e estar gerando uma renda extra aí Até o fim do vídeo você vai ver muita ideia interessante De utensílios de madeira Fique com a gente até o fim do vídeo Tenho certeza que você vai se inspirar com essas ideias Fique com a gente Fique com a gente até o fim do vídeo Que tal aprender a criar móveis incríveis usando pallets de madeira? O curso online Móveis de pallets passo a passo é a maneira perfeita de começar Aprenda tudo o que você precisa saber para criar seus próprios móveis de pallets sem sair de casa Clique no link da descrição para se inscrever agora Não perca a chance de começar a criar seus próprios móveis personalizados Música 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 Muito obrigado pela sua companhia Não se esqueça de inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo Música